A União Europeia assinalou esta quinta-feira o que classifica como o marco vergonhoso de um milhar de prisioneiros políticos na Bielorrússia e garantiu que vai continuar a trabalhar pela justiça para as vítimas e responsabilização dos perpetradores. O número de prisioneiros políticos na Bielorrússia já atingiu os mil, e continua a crescer. Este marco vergonhoso espalha a repressão contínua do regime de Alexander Lukashenko contra a sua própria população, lê-se num comunicado publicado pelo Serviço Europeu de Ação Externa. Notando que, além disso, muitos milhares de manifestantes fugiram do país para evitar a perseguição, o corpo diplomático europeu, liderado pelo alto representante Josep Borrell, observa que, na atual Bielorrússia, o espaço da oposição política democrática e das atividades dos meios de comunicação livres e independentes foi drasticamente fechado. O regime de Lukashenko continua a deter e a prender pessoas em condições terríveis, expondo-as a maus tratos e torturas e condenando-as a longas penas de prisão em julgamentos políticos conduzidos à porta fechada, prossegue, acrescentado, que a defesa legal dos presos políticos tornou-se perigosa, com mais de 40 advogados a darem conta de que tiveram as suas licenças revogadas. A Bielorrússia deve aderir aos seus compromissos e obrigações internacionais no seio da ONU e da OSCE. A UE reitera a sua exigência de libertação imediata e incondicional de todos os prisioneiros políticos. A UE continuará a trabalhar em prol da justiça para as vítimas e da responsabilização dos perpetradores, conclui o comunicado. Na sequência da reeleição de Lukashenko nas eleições presidenciais de 9 de agosto de 2020, consideradas fraudulentas pela oposição e por vários países ocidentais, a UE tem criticado os esforços do regime bielorrusso para silenciar as vozes críticas e aprovou sanções contra responsáveis e entidades do país. A州 por a U.S.